Por não aceitar o fim do relacionamento, o homem matou a companheira, feminicídio registrado na cidade de Uberaba. David Carneiro volta a conversar ao vivo com a gente, ao lado do David, o Tenente Reis, em relação a esse fato triste que, infelizmente, se repete no nosso país. David. Isso mesmo, viu Rafa? Essa mulher, a Helenice, de 39 anos, foi morta com três tiros. Um tiro no peito e outros dois no rosto, pelo então companheiro dela, o João Nunes, de 51 anos, que depois ele tirou a própria vida. O Tenente Reis está aqui do meu lado, que vai trazer mais detalhes pra gente sobre esse caso. Tenente, é um caso triste pra gente noticiar em pleno agosto lilás, mas os filhos deles que informaram a polícia, que encontraram os filhos do João Nunes, que ela tinha apenas nesse relacionamento de 16 anos, entre a Helenice e o João, era de 16 anos, tinha apenas uma filha de 4 anos. Mas foram os filhos mais velhos que comunicaram à polícia, né? Boa tarde. Boa tarde. Os filhos perceberam a ausência do pai, começaram a ligar e perceberam que ele não atendia, não recebia as mensagens. Então eles deslocaram até a residência, lá eles tinham uma chave, conseguiram abrir e depararam com essa triste cena aí, que era o pai morto, né? E sua madrasta aí. O pai que tirou a própria vida e a madrasta que foi assassinada pelo seu companheiro. Havia sinais ali no local de uma briga corporal entre os dois e depois ela se escondeu no quarto, arrombou a porta, né? Isso. Preliminarmente deu pra entender que eles tiveram a briga, ela tentou fugir, se trancou no quarto, porém ele arrombou a porta, efetuou os disparos nela, né? Na vítima e posteriormente tirou sua própria vida. A suspeita também, Rafa, é que ela tenha montado todas as malas pra que ele fosse embora de casa, enquanto ele levou a filha de quatro anos pra escola, né, Tenente? Isso. Parece que eles já vinham tentando se separar há bastante tempo e na data de ontem ela tomou a decisão de se separar, colocou as roupas na mala, ele não aceitou e aconteceu essa tragédia, né? Uma pessoa foi assassinada por conta de, infelizmente, a pessoa não entendeu que já tinha encerrado o relacionamento. Na manhã de hoje, Rafa acompanhou o velório da Elenice e conversei com o pai dela, ele disse que ela queria continuar cantando com a irmã. Ela cantava e queria seguir essa carreira de cantora com a irmã e ele não gostava, o João, o esposo dela, não gostava, não queria que ela cantasse, tinha muitos ciúmes e nos últimos meses, últimos dias, as ameaças vinham se intensificando e, como o Tenente disse, na noite de ontem ela decidiu colocar um fim nesse relacionamento e não aceitou. Ela também já havia feito alguns boletins, mas muito tempo atrás, né, Tenente? Isso. É até importante a gente falar sobre isso. Os boletins que tinham sido feitos por ela tem mais de dez anos. Então, realmente, a polícia militar não tinha ciência dessas ameaças, dessas agressões. Então, a gente até, no mês de agosto lá, a gente quer trazer a mensagem, né, da importância da mulher denunciar, né, não ter medo, a polícia militar está para ajudar, é parceira da mulher, denunciar, está tendo violência, agressões, denuncie para a polícia militar. E nós conversamos ontem com o capitão Sintra, né, Rafa, os nossos amigos do Balanço também, que o capitão falou para a gente sobre esse trabalho que a polícia tem, a polícia militar aqui de Iberaba, de fazer o acompanhamento da vítima, da mulher, em casos de violência doméstica. E a gente reforça mais uma vez a importância da denúncia, como o Tenente acabou de falar para a gente, que a polícia está sempre acompanhando de perto esses casos, as mulheres que são vítimas de violência, elas têm um contato direto com a polícia militar para fazer qualquer denúncia, qualquer descumprimento da medida provisória, da medida protetiva, no caso, ela entra em contato com a polícia, que a polícia resolve na hora, imediatamente. Essa criança de 4 anos vai ser encaminhada por um responsável, provavelmente com os avós maternos, mas na cena do crime foram apreendidas algumas armas, né? Isso, na cena do crime nós apreendemos a arma utilizada, né, para ceifar a vida da vítima aí, da moça que morreu. E agora segue as investigações com a Polícia Civil. Tenente, muito obrigado por conversar com a gente. Tenente Reis está sempre nos dando a oportunidade de dar a entrevista, esclarecer os fatos aqui em Uberaba. Rafael. A família dessa vítima fica aqui a nossa solidariedade. A família dos dois, né, porque está toda a família, todas as famílias estão sofrendo nesse momento. Mas é importante dizer até mesmo para os familiares, para as pessoas que estão acompanhando o Balão Geral, se você sabe de uma relação conturbada envolvendo alguém da sua família que principalmente tenha violência, você também é responsável por avisar as autoridades, chamar a polícia, explicar o que está acontecendo. Muito sério isso. Muito triste o que aconteceu em Uberaba. Por isso que eu chamo muito a sua atenção para denunciar, para participar e para as mulheres também procurarem ajuda a partir do momento que sofrem qualquer tipo de violência. Então, vamos lá.